Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo E para você que ainda não me conhece, eu sou o Jack Esse aqui é o Dumangu e Tatu Estamos aqui de volta para mais um videão E é isso aí, falta ver, tá moleque doido? Galerinha, a gente está aqui hoje Para dar continuidade naquele fechamento de costas Que não era fechamento de costas como sempre Que vocês já sabem, quem é mais antigo aqui no canal Está ligado E vocês vão acompanhar mais uma sessão aí E vou mostrar para vocês qual que é o trampo, beleza? Antes de mais nada, pedi para você que chegou aqui agora no canal Se ainda não é inscrito, se inscrever Marcar o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo Que isso aí ajuda bastante aí Na divulgação do canal, beleza galera? É isso aí, a galera das antigas já mete o dedo no like aí Para fortalecer, eu vou ficar aqui esperando Você dar a dedada no like aí Já? Vamos embora? Demorou Vou mostrar para vocês agora o complemento que vai rolar hoje no trampo O trampo galera Quem lembra, lembra Quem não lembra, a partir de hoje vai começar a lembrar A última sessão que a gente fez foi essa daqui Ainda está soltando uma pelinha Essa tatuagem começou por aqui, galera Onde já vai? E hoje, vamos lançar Esse anjinho aqui em cima Para poder aumentar esse complemento Para ela fechar melhor aí nessa parte de cima É isso aí Ele falou que não vai fazer nada para o lado de cá Eu estou achando difícil Vamos ver o que é que rola Partiu? O material, ainda não preparei a bancada aqui Mas eu vou separar ainda o outro bico Eu vou utilizar um Magnus De 9 Ou de 9 ou de 11 Para poder fazer a pigmentação E RL RL de 7 para trás Isso aí partiu As máquinas de bobina Teve um inscrito, galera Que me deu uma dica importante Em relação a Rocket Ele falou que essas fontezinhas Esse tipo de fonte aqui Não é muito, vamos dizer assim Compatível com aquele tipo de máquina Se você for utilizar a sua pen Com esse tipo de fonte Vai dar problema facilmente no motor Como vem acontecendo aqui com a minha Que é a baixa de voltagem Durante o processo de tatuagem De material, galera Vou estar utilizando Magnus de 9 Bico universal, né? RL de 7 para trás E Magnus de 9 reta Para pintura Justamente pelo Tamanho, né? Do anjo Como ele é pequenininho Aí a Magnus tem que ser menor Para facilitar essa pigmentação E as duas bobinas Partiu? Tamanho, né? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.